Meu nome é Favela, agora é sério, caçador de eliminar. Agora é sério, dá um gás. Sala de reuniões, CEMEC, pregão 2013. Novas pregoeiras, a senhora Thelma e a senhora Ângela. Bom dia, tudo bem? Roberta também está por aqui? Vários pregos por aqui, hein? Hoje se trata do que, senhora Thelma? Material de limpeza. Material de limpeza? Quantas empresas, mais ou menos, estão participando? Quantas? Tem seis empresas participando. Seis empresas participando? Esses materiais vão ser utilizados aonde? Para a administração pública, saúde, educação. Vai fazer um global aí. Tanto na saúde, escola, envolve também a educação? Todas as repartições públicas. Então é um belo pregão, né? É, mas hoje é só credenciamento. Entendi. Estão tranquilo, meninas. Um bom dia. Agora é sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.